o meu sonho é te dar uma área confortável e é um lugar que você gosta de ficar né que bom uma você tá escutando escutou o seu aparelho pega daqui lá o seu aparelho pega daqui lá o ouvido tá bom hein olha o ouvido tá muito bom não sei se saiu no vídeo o sino